Eu sou o erro mais feliz da tua vida Entra no carro bicho Hoje tu corre perigo Quem mandou tu dar A boca cê tá pra bandido Quem mandou tu dar A boca cê tá pra bandido Entra no carro bicho Hoje tu corre perigo Quem mandou tu dar A boca cê tá pra bandido Quem mandou tu dar A boca cê tá pra bandido Entra no carro bicho Hoje tu corre perigo Quem mandou tu dar A boca cê tá pra bandido Quem mandou tu dar A boca cê tá pra bandido Vai sarrar no pintal, fica a cacereca quente Vai sarrar no pintal, fica a cacereca quente Fode com o menósfang, que é gestão inteligente DJ Edson Lucas, o mais brabo de São Paulo O mais brabo de São Paulo Eu sou o erro mais feliz da tua vida Eu sou o erro mais feliz da tua vida Entra no carro bicho, hoje tu corre perigo Quem mandou tu dar, a boca cê tá pra bandido Quem mandou tu dar, a boca cê tá pra bandido Quem mandou tu dar, a boca cê tá pra bandido Entra no carro bicho, hoje tu corre perigo Quem mandou tu dar, a boca cê tá pra bandido Quem mandou tu dar, a boca cê tá pra bandido Quem mandou tu dar, a boca cê tá pra bandido Entra no carro bicho, hoje tu corre perigo Quem mandou tu dar, a boca cê tá pra bandido Quem mandou tu dar, a boca cê tá pra bandido Quem mandou tu dar, a boca cê tá pra bandido Quem mandou tu dar, a você tá pra bandido Quem mandou tu dar, a você tá pra bandido Vai, sarra no pentão, fica com a xereca quente Vai, sarra no pentão, fica com a xereca quente Fode com os menozinhos, que é gestão inteligente Vai, sarra no pentão, fica com a xereca quente Vai, sarra no pentão, fica com a xereca quente Fode com os menozinhos, que é gestão inteligente Vó de cor Menosem, que é gestão inteligente DJ Edson Lucas, o mais brabo de São Paulo O mais brabo de São Paulo